Sonora, doutor Pessoa, doutor Pessoa, o senhor já fez as pazes com o Temístocles? A sua relação já está pacificada com ele? Eu nunca fui inimigo do Temístocles, até porque você vê que o MDB do Marcelo Castro, do Temístocles, e entre outros tem o ministro João Henrique, que é do MDB, o Jobson, que é do MDB, o Roncalim Filho, que é do MDB, o professor Zenito, que eu estou mandando um abraço, é do MDB, o Daniel Carvalho, que é do MDB, o Carlos Ribeiro, que é do MDB, isso na linha de frente, secretários. Então, não há briga da minha parte. Há um respeito e, consequentemente, dentro desse respeito, o MDB foi bem favorecido nessas eleições de 2022, essa que já passou, que o governador é o Rafael Fontelli, mas já está aqui, se quiser, pode focalizar, pode filmar o nome dos MDBistas, sem nenhuma interferência do prefeito de Teresina, para dizer, não, não vote nesse, não vote naquele. Todos acompanharam o MDB do Temístocles, o MDB do Marcelo, e o MDB, que votou no Rafael Fontelli. Quem fala assim não é gato, viu?